Olá consultores, aqui é o Charles, é uma satisfação falar com todos vocês e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês aqui um pensamento que eu acredito pode gerar aí alguns insights para você o título desse vídeo é Como vender sem precisar vender foi o melhor título que eu encontrei para descrever o que eu realmente penso e o que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo como é que você consegue vender sem precisar vender é simples, quando você tem um propósito maior do que a venda e quando você tem um propósito maior o que normalmente acontece é que você consegue colocar muita energia naquele propósito e a venda ela acontece quase que naturalmente ela acontece quase que como consequência daquilo que você faz direcionando energia para o seu propósito então isso é o que acontece nesse vídeo também eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que talvez faça sentido para você porque eu escuto demais essas perguntas e talvez você já tenha se perguntado também o que é que algumas pessoas chegam para mim para falar não é Charles mas como é que você entrega tanto conteúdo gratuito no seu canal planilha entrega ebook entrega material em PDF muitos vídeos muitas dicas muitas sacadas como é que você entrega tudo isso e ainda espera vender o seu treinamento olha a resposta é muito simples porque eu não espero fazer vendas do meu treinamento eu entrego todo esse conteúdo tanto no meu treinamento como entrego gratuito no canal porque o meu propósito não é vender o curso eu estou usando isso como exemplo daquilo que eu quero deixar claro aqui nesse nesse vídeo quando você tem um propósito maior a venda o dinheiro ele vem quase que como consequência o ricardo pereira que é um dos consultores que fazem o treinamento seja consultor agora me disse isso lá em em campinas no evoluto de eu estive lá tive a honra de de encontrar com com o ricardo e com o paulo padilha também grande profissional grande consultor eu sou muito experiente uma pessoa muito é boa de se conversar tratável e nós nos encontramos lá ambos fazem o treinamento seja consultor agora e e essa foi uma das discussões que a gente teve lá nas nossas conversas quando você tem um propósito maior do que o dinheiro o dinheiro se torna consequência e isso é o que acontece com o treinamento seja consultor agora o meu propósito não é vender o treinamento seja consultor agora o meu propósito maior por trás do treinamento seja consultor agora é fazer aquilo que é o core business da oics que é realmente o nosso o nosso business que é o nosso foco que a consultoria empresarial o que a gente quer fazer aqui na oics é escalar consultoria empresarial escalar os nossos atendimentos em em consultoria empresarial ou seja consultor agora é apenas um acesso a nossas as nossas metodologias o que a gente espera com o treinamento seja consultor agora que as pessoas que ingressem no treinamento primeiro tem um compromisso com o treinamento por isso ele é o que tem o preço mais alto talvez você já tiver pesquisado aí deve ter notado que o treinamento seja consultor agora ele é o que tem o maior preço treinamento então isso já é uma maneira de afugentar os curiosos eu não quero que o cara compra o meu treinamento só por curiosidade eu quero que o cara que bota a mão no bolso e tira grana para poder comprar o meu treinamento ele tenha compromisso com aquilo porque a intenção é que esse cara se torne um parceiro para que assim com muitos parceiros a gente consiga da escala aos nossos negócios que a gente começa a crescer juntos essa visão esse é o propósito por trás do treinamento o nosso verdadeiro propósito aqui na oito é crescer enquanto consultoria empresarial numa grande rede de parceiros de de amigos porque a a nossa relação costuma ser tão próxima no treinamento como também lá no grupo privado no grupo do whatsapp a gente tem tem vários meios é que nos aproximam que nos fazem ter um contato muito próximo e isso acaba transformando parceiros em amigos também e hoje eu posso dizer que tem um amigos que são meus amigos em razão do treinamento seja consultor agora o cara ingressou no treinamento fez o treinamento e a gente e aquele contato próximo acabou nos nos fazendo construir uma uma amizade então esse é o verdadeiro propósito por que o treinamento traz do treinamento seja consultor agora a nossa intenção aqui é formar consultores o treinamento ele tem por objetivo formar consultores ele nasceu para isso ele não nasceu para ser mais um produto vendável então eu não faço tantos esforços de vendas assim muita gente pergunta chaves porque você não faz lançamentos porque você não usa a sequência do érico rocha porque você não faz os oito pês olha eu não tenho intenção real de de transformar o treinamento seja consultor agora na nossa principal fonte de receita ela é uma receita importante para oito mas não é a principal fonte de receita porque eu não não tenho intenção de vender cursos de consultoria minha intenção é atrair bons profissionais bons consultores formar esses caras nas nossas metodologias e aí onde entra treinamento as nossas metodologias o nosso mindset como é que a gente pensa como é que a gente atende quais são os nossos modelos de contrato que tipo de cultura qual é o posicionamento ético que a gente tem nas empresas isso é o que a gente entrega dentro do treinamento seja consultor agora como é que a gente faz o nosso marketing que tipo de marketing como é que a gente se posiciona diante dos concorrentes tudo isso é o que a gente entrega no treinamento seja consultor agora tem muito conteúdo técnico mas muito mais é posicionamento e metodologia para que o cara que passa pelo treinamento ele tenha realmente a nossa maneira de pensar o nosso mindset que ele entenda as nossas metodologias e assim ele possa se transformar num grande parceiro inclusive usando a nossa marca se se por acaso o cara é um iniciante ele não tem ainda CNPJ não tem estrutura física não tem nada a gente cede a nossa marca para ele para ele usar durante um ano e meio inteiramente grátis que é uma maneira de alavancar as carreiras daqueles consultores que entram realmente na fase ainda de iniciante e o treinamento não interessa qual é o nível que você está em termos de conhecimento de consultoria do mercado de consultoria não interessa se você é um iniciante ou se você já é um cara master o treinamento alinha todo mundo dentro de uma metodologia que pode ser ministrada por qualquer um e juntos eu creio é uma coisa que eu acredito demais que juntos a gente consegue alcançar resultados muito melhores essa é a verdadeira razão de existir do treinamento seja consultor agora não é mais um curso para vender e eu não tô não tenho esse treinamento como a principal fonte de receita da oito não é a nossa principal fonte de receita nem eu quero que seja o treinamento seja consultor agora ele é na verdade uma porta de entrada ele é um acesso para aquele cara que realmente quer viver da profissão que ele quer aprender meios para construir uma carreira sólida e assim ele se qualificar dentro do treinamento para ser um parceiro nosso para que a gente possa se ajudar a crescer juntos essa nossa visão com muita humildade eu vim aqui dizer que eu não acredito em crescer sozinho acredito em crescer juntos e é por isso que o treinamento seja consultor agora tem todas essas características ele tem o preço mais alto do mercado porque eu não quero qualquer um comprando treinamento eu quero o cara que compra porque tem compromisso mesmo com a carreira porque ele quer realmente crescer na carreira é por isso que eu entrego tanto conteúdo gratuito porque eu quero que o cara conheça profissão veja se ele se identifica com a profissão para daí tomar decisão de se tornar um parceiro nosso é por isso que o meu meu canal vai continuar sendo gratuito é por isso que eu continuo compartilhando com conteúdo gratuito porque a minha intenção não é vender curso o meu propósito maior é desenvolver as carreiras de construtores empresariais em todo o brasil para que a gente possa se ajudar e crescer juntos então se você tem algum produto que você quer vender e quer vender sem precisar vender tenha esse mindset construa um propósito maior por trás do produto que você quer vender que a venda vai acontecer quase que natural naturalmente é o que acontece comigo hoje e é o que vai acontecer certamente com você se você tiver essa mesma postura então que fique claro aqui o nosso propósito é é desenvolver consultoria empresarial é desenvolver o nosso core business que é a consultoria empresarial e a gente faz isso atraindo grandes talentos atraindo grandes profissionais para construir uma rede sólida de profissionais sérios que que queiram realmente gerar transformação nas empresas que atendem então que fique aqui o esclarecimento muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima e aí